Presidente do Parlamento Nacional triste e não lamenta o deputado Balum neve lá participa e a cerimônia a remesa com o Presidente do Parlamento Nacional. Aniceto Guterres afirma, membros, deputado, e a responsabilidade moral no ratudo exemplo dia com o cidadão roto. Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres e no discurso sexta-feira neve atentam, a nesta líder do órgão legislativo sente triste com a ausência do deputado atual Balum neve lá rola parte e a cerimônia neve. Mas aniceto Guterres declara, mas que a divergência política, mas o órgão soberano se retém que funciona o dia quando discute o povo na nação de Moris. Deputados atuais, o Silvan Caravalo, lá marca a presença, ao triste, não lamenta, e a hora intelectual lamenta. Mas o Parlamento Nacional, no órgão de soberania, o poder político, o poder de decisão política, tem que funcionar. E a parte selo que líder do órgão legislativo ne afirma, tu irá longe, membro deputado Sira, e a responsabilidade e rodea tudo exemplo positivo para o cidadão Sira Atulá Tuir. Nenhum, que tem que dignificar, não constrói imagem do Parlamento Nacional de uma maneira positiva. O de velha, a lá poder, não funciona o SIRNB, e a Constituição Fó. Fátima do Sindo Herne, merece retomar respeito, a nessa moça respeito, neveita a tudo o apoio, neveita a deposita confiança, banhe a Sassê-lo Sira, e é uma foca no Parlamento Nacional. Durante a cerimônia, Atulá Mesa, Presidente do Parlamento Nacional, Deputado Sira, Rússi, Bancada, CNRT, PD, UDT, Bara FM, no PUDD, la marca presença. Mesa, Presidente do Parlamento Nacional, Rahun, Ihaloron, Roussanul, Roussin, Sia, Fulang, Mayutinani, Bairira, Deputado, Bancada, Fretilin, PLP, e no Punto, Ralo de Instituição, Roussanul, Ex-Presidente do Parlamento Nacional, Araunoy Amaral, Rodi Ramosu, Desentendimento, Roussi, Bancada, CNRT, Roussanul, Bancada, Tolu. Laurindo Rajahaba, Lucas de Acosta, Bairteteali.